Rapaziada, hoje 28 de novembro, a gente tá aqui gravando uma surpresa, uma musiquinha. A Gabi foi lá gravar o TVZ e a gente aproveitou pra dar uma fugida aqui, sem que ela desconfiasse muito. Então, bora ver... Vou criar um teminha pra começar a música, tá ligado? Pô, parece da Coca-Cola isso aí. Acho que tem que ser mais melódico, mais cantadão. Ah, isso é legal. Só precisa ver se cabe no tempo. Vamos ver. E tudo que sonhamos se realizou, dentro de você a prova do nosso amor. E em meio a tanta guerra a gente protegeu, sabia desde o início que era presente de Deus. Não sei. 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 Amém.